De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Produção aqui da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia No nosso tema saúde Nesse horário inédito ao vivo De três e meia hora de Brasília Eu sou Márcia Costa No programa de hoje Nós vamos conversar dentro do tema saúde Sobre a pauta Pergunta como combater O sedentarismo E hoje com a gente Daniele Barros Professora de Educação Física E Luiz Jorge da Conceição Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte E diretor da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte Rio de Janeiro Obrigada por vocês estarem aqui Obrigado por convite Então, o assunto sedentarismo Muita gente nem sabe, Luiz, muito bem Como é que é estar nessa categoria Se a gente pode chamar assim Mas estar nessas condições Ser ou não Será que eu sou sedentário? E o que me colocaria como uma pessoa sedentária? Às vezes essa é a grande pergunta que sempre fica aí na cabeça da pessoa, né? É, não O sedentário de uma forma muito simples É aquela pessoa, aquele cidadão Que não faz atividade física moderada ou vigorosa no seu cotidiano Mas as instituições de saúde de um modo geral A Organização Mundial da Saúde A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte Essas instituições conceituam sedentarismo como a ausência de uma atividade física moderada ou vigorosa No maior número de dias da semana Em quatro, cinco dias da semana Isso define o cidadão, a pessoa que é sedentária Então, digamos, por alguma fase da vida A pessoa pode, então, ficar nesse momento do sedentarismo Pode, pode Por não estar praticando mais vezes A classificação de sedentário é uma coisa temporária Ele pode ficar alguns meses sedentário Após algum acidente ou após o parto Alguma coisa nesse sentido E depois voltar a ser um praticante de atividade física Agora, Daniela, é legal que o movimento, né? De saída dessa situação do sedentarismo Ele seja... Que tipo de movimento? Porque, às vezes, eu percebo, às vezes, as pessoas assim Descem, parece que acordam, né? E decidem, hoje eu vou correr Aí pega, coloca um tênis e sai correndo Aí você nota que a pessoa tá correndo Mas tá muito vermelha, tá muito sem ar Você vê que não é aquele movimento, tá muito abrupto Pra aquela corrida E não é bem assim, né? É verdade Essa ansiedade da pessoa sair do sedentarismo Tipo, ela acordou Tô sedentária Então, ela quer ir com tudo Então, às vezes, ela escolhe justamente uma atividade Que não condiz com aquilo Com o biotipo dela Ou seja, a pessoa se desiste com muito mais velocidade Né? Por quê? Porque... No mesmo ímpeto que começou Isso, ela desiste, né? Porque ela não consegue acompanhar aquela atividade, né? Então, assim, é importante que realmente ela tenha decisão Ela tenha como objetivo sair do sedentarismo Mas ela procurar algo que seja correspondente ao biotipo dela Ao organismo metabolismo dela Legal Vocês estão vendo que o nosso assunto hoje vai ser muito interessante Você quer ligar pra fazer pergunta? É simples Nesse horário de 3h30 de Brasília Você pode estar ligando pro 21 126222 E participar do nosso programa hoje É só ligar com a sua pergunta, seu comentário E o pessoal aqui vai buscar ajudar Se você quiser, divulgue o programa do nosso site Você pode assistir também Pelo site você pode assistir www.boasnovas.tv Queria perguntar pra vocês Curtem uma barrinha de cereais? Sim, sem dúvida Claro, lógico Daniel, claro Absolutamente claro Mas é interessante porque hoje A nossa queridíssima Monique Souza Tá aqui hoje com a gente Pra gente curtir com ela Barra de cereais Você é uma querida Já é uma querida no nosso espaço E hoje trazendo coisas gostosas Deliciosas A gente pode fazer em casa A nossa própria barrinha É bem melhor do que a que você compra Nas prateleiras Legal Agora se vê, né? Olha aí Hoje a gente então vai curtir com a Monique Duas barrinhas, Monique? Serão duas Uma de multigrãos e castanhos E a outra é uma de chocolate Na verdade a gente vai usar o cacau Pra dar aquele toque achocolatado Sim O Supermax já está mostrando aí pra você Tudo que você já pode até conferir Tem castanha, não é isso? Tem damasco Tem tâmara Tem nozes Tâmara Damasco Semente de girassol Chia Amêndoas Esqueci Temos avelães Chocolate em pó Que na verdade Eu substituo por cacau Que é mais saudável Gergelim branco E tâmara também aqui de novo Na outra É isso Então já já eu volto contigo aqui Querida Pra gente poder curtir Nossas barrinhas de cereais Aqui no nosso espaço Hoje a gente continua aquela caminhada Que começamos na segunda-feira Porque na segunda-feira Abrimos o programa Com a reflexão sobre esperar E esse movimento da espera A gente viu sobre duas perspectivas A espera com Deus E a espera sem Deus Não num Num olhar Num viés religioso Não Mas Um olhar Que nos aponta Pra uma experiência Com Deus Relacionamento com Ele Porque o cristianismo É relacionamento com Deus Então a gente Viu a diferença clara Desde segunda-feira Que a gente está pensando nisso Refletindo nisso E hoje inclusive Eu até assisti A reapresentação da mensagem Porque ela falava Nós falamos Nós conversamos Nessa mensagem Nessa reflexão Sobre que a espera Que esse sistema impõe É uma espera Que ela é impaciente É uma espera É uma espera dolorosa Irritante É uma espera Assim que Nos coloca Numa pressão Tão grande A precipitação Porque É Ficamos Nos tornamos Com esse sistema Que está tudo na mão Tem que estar tudo na mão É fast food Tudo limitado Uma glorificação Do eu enorme Tudo tem que ser publicado Tudo tem que ser num tempo De ontem Não é nem De amanhã Que você Vive Submetida A A uma velocidade Atroz E nesse momento Você fica muito frustrada O tempo todo Porque Você fica muito intolerante Sobre qualquer Tipo de espera Você pode ver isso Em Em lojas De roupas infantis Como foi comentado Na mensagem Que a gente Não consegue esperar A criança Ser criança A gente quer pegar Uma criança E já quer colocar Uma roupa de adulto Nela Porque ninguém consegue Esperar que ela Viva aquela fase A gente não consegue Esperar nada A gente não consegue Esperar um sinal De trânsito A gente não consegue Esperar a nossa vez A gente não consegue Esperar mais nada Está tudo muito Numa velocidade Muito Muito grande E o que nós Queremos Exercitar É uma espera Com Deus Que ela nos faz Crescer Ela nos faz Andar Em equilíbrio Sem precipitação Entendendo que as coisas Têm uma maturação Certa Lembra da história Lembra da história da fruta Quando você tira a fruta Do pé Sem que ela esteja Pronta Para ser colhida Você não vai ter O melhor Daquela fruta Assim Nós precisamos Entender Que o melhor Da vida Passa por esse período Um período Apropriado Da espera E Deus E Deus nos ensina A que Saibamos esperar Para que as coisas Funcionem corretamente Na nossa vida E esse texto Que nós vamos orar Nos ajuda Nesse movimento De exercício Pela paciência Pela espera De que tudo aconteça No tempo certo Para que a gente Viva as coisas Na vida Na hora certa Sem se antecipar E nem se atrasar Lembra que Nós conversamos Que Até sobre as bênçãos De Deus A gente vive correndo Atrás da bênção A gente não precisa Correr atrás de bênção Nenhuma Elas Elas chegam A nossa mão E elas Elas são ideais Para cada um de nós Ela é sua Como um vestido Perfeito Ideal Feito somente Para você Só vai servir Para você Então não precisa Ficar Desesperada Intranquila Ansiosa Essa semana É a semana Da gente exercitar isso Essa serenidade Esse equilíbrio Essa postura De esperar Com Deus O texto Está aí no vídeo Da nossa oração Vamos esperar Confiantemente Em ti Senhor Porque temos A certeza De que tu se inclina Para a gente Nos ouvindo Entendendo O nosso pedido De socorro Nós te agradecemos Por isso Deus Porque Essa velocidade Toda Essa correria Toda Na vida Cansa A gente Tira A gente Do equilíbrio Que a gente Precisa ter Para Pensar direito Para tomar A decisão Certa E nós Nós queremos Aprender contigo Aprender contigo Essa espera Para as coisas Acontecerem Na nossa vida Sem antecipação E sem atraso Queremos estar Mais leves Mais tranquilas Deus E queremos E queremos Aprender contigo A viver a vida A única vida Que temos Para viver Queremos viver Com qualidade Com serenidade Queremos que O nosso coração Bata no ritmo certo Queremos que Os nossos pensamentos Estejam Num ritmo certo Queremos viver O dia de hoje No exercício Dessa paciência Que vem de ti Contamos com Toda a tua ajuda Com toda a tua força Para isso Te agradecemos Porque podemos Contar contigo E esperar Confiantemente Que tu estás fazendo O que nós não podemos fazer Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Fica tranquila Para de correria Não O que é teu É teu E vai chegar No tempo certo Espera Confiando E descansa Nisso A gente volta Já já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Você E Mais Paz de Deus